12 horas e 57 minutos, estamos de volta e você pode participar do programa ligando para os nossos telefones 3307-3951, 3307-3952 Agora eu tenho uma dica especial para você que está aí do outro lado No domingo você pode ser o próximo feliz ganhador do Amazonas da Sorte Veja como é fácil Eu vou te mandar um recado, sua vida vai mudar Compre o Amazonas da Sorte, é só você se ligar O seu sonho se desejou Você vai realizar No domingo tem 100 mil reais te esperando 100 mil reais, só no quarto prêmio 100 mil reais Comprando você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais Pega e sela seu Amazonas da Sorte Só no quarto prêmio você pode ganhar 100 mil reais Seja um feliz ganhador 100 mil reais só no quarto prêmio Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui 100 mil reais fazem muita diferença no bolso, hein? Com 100 mil reais você realiza seus sonhos e pode planejar melhor a sua vida Aproveita e vá hoje mesmo até o ponto de venda do Amazonas da Sorte e adquira o seu título 100 mil reais só no quarto prêmio E ainda tem 8 mil e 300 reais Do primeiro ao terceiro prêmio Lembre-se, o programa Amazonas da Sorte agora começa mais cedo Às 8 horas da manhã por causa do horário de verão Se você tiver qualquer dúvida quanto aos nossos sorteios Ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte Entre em contato com a nossa central de atendimento Ligue 4020 3871 4020 3871 Pegue e sela seu Amazonas da Sorte Tem 100 mil reais só no quarto prêmio Sua felicidade é aqui Amaral, volto contigo Muito bem, meio-dia 58 Uma boa tarde para você que está aí do outro lado Muito obrigado pela sua audiência É sempre bom recebê-lo diariamente Aqui para participar conosco do Agora O programa da comunidade Quero lembrá-lo que os telefones estão na tela 3307 3951 e 3307 3952 Você ainda participa com a gente Pelo nosso número do WhatsApp 8177 296 Por esse canal você envia seu vídeo Seu áudio, sua sugestão de reportagem Sua fotografia Sempre com aquele flagrante que você observa nas ruas É interessante a sua participação E é por ela que a gente agradece também Todos os dias aqui 12 horas, 59 minutos Se você lembra daquele bebê que foi abandonado Recém-nascido em um beco lá na rua Manaus Na Compensa, zona oeste da capital Pois bem, a justiça decidiu Que ele deve ficar com a família da mãe A guarda dele temporariamente Sob uma supervisão da justiça Deve ficar com a mãe e com a família A justiça deve acompanhar Todo esse processo De readaptação Porque acredita-se que a mãe Tenha abandonado É assim que a justiça entende Que a mãe tenha abandonado essa criança Em um momento de muita vulnerabilidade psicológica Em um trauma enorme Você que nos assiste Que a mãe sabe disso Existem inclusive casos De depressão pós-parto Que são gravíssimos E observando por essa vulnerabilidade A decisão judicial Foi que o bebê Permanecesse com a família Sob supervisão da justiça É importante a gente lembrar Que os dois Mãe e filho O pequeno Saulo Que aparece aqui Nas mãos da enfermeira Continuam internados Na maternidade Moura Tapajós E recebem todos os cuidados Daquela equipe Ali da zona oeste da capital Uma hora em ponto Boa tarde pra você Assim é Já comigo Amaral Você que tá aí do outro lado Vamos agora às notícias da comunidade A comunidade Jesus me deu No Terra Nova Recebe recapeamento de 40 ruas Mas os moradores ainda reclamam Dos problemas com rueiros E falta de saneamento básico Quem traz as informações pra gente É Tatiana Sobreira Aqui na tela do Agora Antes, ruas intrafegáveis Agora mais de 40 ruas Foram recapeadas Para esta moradora Falta continuidade Em alguns serviços Agora só o que eles não ajeitaram Foi ali os bueiros, né? Essa parte aqui do meio fio Como é que fica em dia de chuva? Em dia de chuva ele transborda pra fora Aí ele molha a casa das vizinhas Desse lado aqui Os bueiros continuam com problemas Quem mora à margem dos Igarapés Sofre com a falta de saneamento O que vem sofrendo é a comunidade É o povo, né? Pessoas que moram aqui na rua Da rua Galiléia e outras ruas, né? Vem sofrendo com esse problema As ruas João Paulo e Santo Antônio Ainda não foram concluídas Este morador convive há mais de 10 anos Com o problema de esgoto na sua rua Em dias de chuva A situação fica pior Enche de mosquitos O pessoal daqui já pegou Já tem gente que pegou malária aqui Já pegou dengue, entendeu? E o pessoal deles Da prefeitura da Secretaria de Saúde Só vem assim de ano em ano Tiveram ano passado na minha casa E esse ano tiveram de novo Mas assim de ano em ano Não estão visitando o pessoal que fica doente É um trabalho que vai ser perdido Na realidade é isso que acontece Porque você recapia Essa estrada toda Esse monte de rua Não faz o saneamento Não organiza o esgoto Vai acontecer o quê? Vai chover A água vai empoçar E o asfalto vai ser destruído de novo O serviço precisa ser concluído O serviço precisa ser entregue Com toda a estrutura E estrutura entenda-se Não só o recapiamento Mas também o esgoto O lugar para escoar essa água A água da chuva A água que vem aí das casas dos moradores E também aí o saneamento básico Precisa ser entregue O que adianta fazer aí uma rua bonita Resolve o plano do buraco temporariamente Mas depois vai esburacar de novo a rua Porque é isso que acontece Precisa ser entregue com a calçada Com o bueiro organizado Com tudo organizado Aí sim é um serviço completo Ok, resolveu o buraco? Olha só como é que era a rua Olha só o que está precisando ainda fazer Uma série de reparos Nas ruas adjacentes Recapeou? Ótimo! Mas tem que fazer a entrega também Dos bueiros Bueiros com tampa Com a grade de proteção Para evitar que ele seja entupido Que ele fique entupido Tem que se entregar a obra completa Porque aí sim Traz qualidade de vida Para os moradores da comunidade Jesus me deu Amaral Pois é, eu estou observando aqui nas imagens E o asfalto chegou finalmente, né? Mas ele precisa Vir acompanhado de outros benefícios Se não é dinheiro jogado fora E essa infraestrutura é fundamental Se você não faz uma rede de esgoto Que canalize pelo menos A água da chuva E dê um destino correto para ela Essa água vai cavar tudo de novo E o asfalto vai se perder Não é assim que se resolve o problema Não é só jogando o asfalto, não Acredito que inclusive Houve um erro aqui Da equipe de execução da obra Porque eu tenho observado Outras obras aí E não são executadas assim Houve um erro que precisa ser corrigido Tem que fazer primeiro O sistema de drenagem De água da chuva É tão bonito quando a gente fala isso No popular é o bueiro, meu amigo Tem que fazer o bueiro Para canalizar a água da chuva Se não faz isso Não adianta nada botar o asfalto Você está só hipermeabilizando a superfície Quando chover vai alagar Porque não tem para onde a água ir Uma e quatro O que a Seminf falou disso aí, diretor? Queria saber, viu? Pois é, vamos aguardar aí uma resposta da Seminf Quero saber se não vai ter o trabalho De construção da rede De escoamento das águas da chuva aí Dos bueiros, populares bueiros E principalmente desobstrução dos bueiros antigos Tem uma imagem aqui, diretor? Exatamente Acabou o lamaceiro, né? Tem que terminar naquela rua Volta aqui a imagem rapidinho Acabou o lamaceiro É outra imagem Eu lembro dessa imagem aqui Quando a equipe esteve lá antes Aí ainda tem uma rua que precisa concluir E principalmente os bueiros Precisam ser Desobstruídos e colocadas as tampas Se não fizer isso Não tapar o bueiro Aqui tem um, ó Aqui tem um que está recebendo esse trabalho Se não fizer isso Não adianta Uma hora, cinco minutos Você de casa, obrigado pela audiência Marcia Lasmar É contigo Hoje eu tenho um recado muito importante Para mães, pais, avós, tios Sabe por que é importante você ler para uma criança? Porque crianças que ouvem histórias Têm mais facilidade de aprender São mais criativas E entendem melhor o mundo Viu só? Quando você lê para uma criança Está mudando de verdade o mundo dela E também está fortalecendo a relação entre você e a criança É por isso que o Itaú criou uma coleção de livros infantis E todos os anos Lembra você da importância de ler para uma criança E a melhor notícia É que já dá para pedir a coleção deste ano É grátis E você não precisa ser cliente Itaú É só acessar o site Itaú.com.br Barra Crianca E fazer o seu pedido hoje mesmo E não esqueça Leia para uma criança Isso mudou o mundo Amaral Muito bem São uma e seis Quero falar agora de uma infraestrutura Que é fundamental para o passageiro de ônibus Que todos os dias é transportado aqui na capital Que enfrenta trânsito complicado Que enfrenta calor Que enfrenta muito congestionamento Que precisa ter paciência Mas que além de tudo isso Ainda enfrenta os perigos dos terminais Nós mostramos aqui a situação Do terminal da Cachoeirinha do T2 Que precisa ser reformado Com uma devida emergência Não adianta esperar Eu não sei porquê Eu acredito que é falta de verba mesmo Acho que é falta de verba Por isso a prefeitura Está esperando concluir as obras Do T4 e do T3 Lá na zona norte da capital Para ir para o T2 Lá na Cachoeirinha Mas tem que fazer isso logo O T2 é prioridade Passa muito passageiro Aqui pelo T2 E olha Se não fizer isso A gente vai acabar vendo Muita gente se atropelada ali E passageiro enfrentando risco e perigo Todos os dias E não é isso que nós queremos Para a nossa cidade Veio a Copa Passou a Copa E dois terminais O T2 E o terminal aqui da Constantino Nery Que aparece na imagem Para você Continuam do mesmo jeito Aliás Posso até dizer o seguinte Continuam pior Pior ainda Uma e sete Vamos acompanhar uma reportagem Que mostra Um tração Um panorama Da situação precária Do terminal da Constantino Nery E já já a gente comenta Solta aí diretor Logo na entrada Goteiras A água é contaminada E causa mau cheiro Ela vem dos banheiros Interditados Por falta de manutenção E para quem trabalha no local Essa é a principal dificuldade Banheira é cruel É porque aqui não funciona Há uns três anos E ali são quase Só tem dois funcionando O mais a gente vai levando Lixeiras destruídas E fiação elétrica exposta As lâmpadas estão cobertas Por teias de aranha E segundo esta passageira Nem todas funcionam à noite Fica escuro mesmo Não tem iluminação Tem umas partes que tem Outras não Aí onde não tem É perigoso A gente ficar esperando o ônibus Eu quase já fui assaltada Quando eu percebi Eu saí Sabe Eu fiquei nervosa E saí logo E quando chove O sistema de drenagem Não suporta a quantidade De água da chuva Fica muito alagado Sem condições de ficar Aqui na calçada Porque os olhos do espaço Molham a gente aqui A gente tem que trepar Nos bancos Porque a gente tem Esse jeito Até pegar uma doença Pelo esgoto Pelo banheiro também Que escorre água Do banheiro lá Para dentro daqui Da sarjeta Aqui do asfalto Se não bastasse O abandono E a falta de manutenção No terminal 1 As cerca de 43 mil pessoas Que passam diariamente Pelo local Nem sempre são respeitadas Pelos motoristas de ônibus Um dos acidentes Foi no mês passado Uma mulher foi arrastada Quando tentava entrar no coletivo São motoristas Que parece que está trabalhando Esquece que quem paga O salário dele É o próprio usuário A pista também precisa De reforma E com a falta de atenção Da fiscalização Alguns motoristas Não respeitam A velocidade máxima De acordo com a Superintendência Municipal De Transportes Urbanos O terminal será transformado Em uma estação de ônibus Os passageiros farão Integração Através do cartão Passa Fácil Mas o projeto Ainda está em andamento A previsão é que Toda a estrutura Seja reformada E os ambulantes Transferidos para outros locais Antes do início das obras Esse terminal tem 10 anos A gente tem que parar De falar de previsão 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 Deixa a previsão Para quem é adivinho Deixa a previsão Para quem cuida Da meteorologia Aqui não dá mais Para trabalhar com previsão Tem que trabalhar com prática Tem que estabelecer um projeto E um projeto custa caro Esse projeto não pode vencer Antes de ser executado Tem que executar Se falta verba Vamos cobrar A verdade é essa Se o governo federal Não repassa verba Vamos cobrar Mas vamos cobrar mesmo E é assim que a gente consegue Resolver esses problemas O que não dá É a Manaus ter crescido Tanto nos últimos 10 anos E a infraestrutura Destinada ao transporte público Ao transporte coletivo Não ter avançado em nada Ao contrário Ter recuado E é o que a gente observa As imagens são claras O problema não para No terminal da Constantino Nery não Vamos lá para a matriz Terminal da matriz Também enfrenta problemas sérios De infraestrutura A prefeitura faz um trabalho muito bom De retirada dos vendedores ambulantes De realocação A gente começa a observar As fachadas da Manaus histórica No entanto O terminal da matriz está deslocado Não faz parte daquele contexto Precisa ser mudado Precisa de um novo panorama Tem telespectador na linha aí, diretor? 1h11 Alô, boa tarde Boa tarde O senhor quer falar também De um desses terminais, é isso? Exato Do terminal central É muito séria a denúncia Que eu vou falar Terminal da matriz Isso Bandido lá Os ladrões Estão assaltando A três por quatro É mulher e homem Roubando os outros Lá A polícia militar É conveniente com eles Prende Com 10 minutos Eles estão de volta No terminal Roubando Para colocar alguém lá Tem que ser apaisando Para prender Porque a própria polícia militar É conveniente com os bandidos A gente vê na entrada Bindo o ônibus lá Todo mundo roubando os outros É mulher e homem roubando os outros Toda hora Está entregue O centro da cidade Está entregue Ali na frente do Banco do Brasil Tem ladrão A três por quatro Chefe Sei onde fica 1h12 Obrigado pela sua participação O que o telespectador Disse é uma realidade Tem um batedor de carteira Que ele aproveita esse momento Você que está nos assistindo Sabe do que eu vou falar aqui No momento em que chega o coletivo E aí está aquela fila enorme Que se começa a aglomerar Todo mundo na porta do ônibus Ele aproveita exatamente Aquele momento E bate carteira Leva o dinheiro Leva a bolsa Leva o celular E faz isso muito rápido Tem gente que vai perceber Que foi roubado Quando chega em casa Ou quando vai pagar o ônibus E puxa a carteira E está no lugar mais limpo Isso precisa ser combatido Como você faz isso? Vou dar ideia Como eu sempre faço aqui Vou dar ideia Meu amigo Tem que fazer um terminal moderno Com câmera de segurança Para visualizar esses problemas Para tirar de circulação Esses delinquentes Para dar segurança A população Que utiliza esse tipo de serviço Isso passa por um processo De modernização Do sistema de transporte público Sem fazer isso Não adianta Não vai dar Não é só a polícia militar Que se prender Tem que prender Tem que levar para o distrito policial E essa pessoa Precisa ser indiciada É o processo lógico E certo a ser praticado Amanhã a gente vai voltar A falar sobre esse assunto Uma hora Treze minutos Marcelo Asma É contigo, Marcinha? Já comigo, Amaral Que eu quero passar aí Um recado para quem está aí Do outro lado Eu quero falar com você Que está nos assistindo Eu quero passar uma dica excelente Se você quer mudar de vida Ter um emprego Que você sempre sonhou E ganhar mais dinheiro Você precisa acreditar em você Então vem estudar na Unip Faça já a sua graduação Em um grupo educacional presente Em várias cidades do Brasil E pagando mensalidades Que cabem direitinho No seu bolso A partir de 139 reais mensais Isso mesmo 139 mensais Essa é a sua chance De reescrever De escrever a sua história Aqui você pode Não perca tempo Inscreva-se já No vestibular da Unip Pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições São gratuitas É hora de você Investir no seu futuro E melhorar de vida Na Unip Você tem professores Altamente qualificados E a melhor relação Com custo-benefício Do mercado Ligue agora mesmo Para 0800 725 0045 Chegou sua vez Venha para o Unip Melhore de vida Porque aqui você pode Amaral Muito bem Assim a gente vai Encerrando essa edição Do Agora o programa Da comunidade Lembrando que outras informações Você acompanha Às 10 para as 5 da tarde No Jornal em Tempo Amanhã é o meio dia No programa da comunidade Segura aí pra mim Obrigado pela audiência E até amanhã Tchau gente Vou levar ali o script dele Tá bom pessoal? Gostou né? Adorei Tchau Tchau